E o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta laranja para baixa umidade em 11 estados brasileiros, incluindo Minas Gerais e também o Distrito Federal. O aviso inclui mais de 1.700 cidades, sendo 129 em Minas. Esse alerta, que anteriormente era amarelo, foi elevado para laranja devido à intensificação das condições de baixa umidade. De acordo com o IMET, a umidade relativa do ar nas regiões afetadas deve oscilar entre 12% e 20%, o que aumenta o risco de incêndios florestais e representa uma ameaça à saúde, como problemas respiratórios e dores de cabeça. Com a mudança do alerta, a situação passa de potencial perigo para perigo. Além de Minas Gerais, os estados sob alerta são Distrito Federal, Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Paraná, São Paulo e Maranhão. Em algumas áreas, a umidade pode ficar abaixo de 12%. A baixa umidade causa ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz. Recomenda-se o consumo frequente de água, evitar exposição prolongada ao sol durante as horas mais quentes do dia e reduzir a prática de atividades físicas intensas. Além disso, o uso de hidratantes e umidificadores de ambiente pode ajudar a aliviar os sintomas.